Quanto mais longe dos teus olhos, meu amor Mas me atordoa o calor desta paixão Estava certo em sua frase o inventor Longe dos olhos e perto do coração É na distância que dói mais a dor do amor E se esse amor não foi apenas amizade A gente chora a nossa mágoa, a nossa dor Num labirinto de tristeza e de saudade Tenho em meus olhos a visão da tua imagem Sou um fantoche que a solidão apavora Tento abraçar o teu vulto e a sua miragem Me atormentando dia e noite a toda hora De te distante vivo, triste a meditar Nos separamos nós, não posso compreender Por que razão choraste tanto ao me deixar Por que razão eu chorei tanto ao te perder Tenho em meus olhos a visão da tua imagem Sou um fantoche que a solidão apavora Tento abraçar o teu vulto e a sua miragem Me atormentando dia e noite a toda hora De te distante vivo, triste a meditar Nos separamos nós, não posso compreender Por que razão choraste tanto ao me deixar Por que razão eu chorei tanto ao te perder Por que razão eu chorei tanto ao te perder